Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Tem um bicho piruleta ai, olha aqui, ai que porra é essa? Derrubaram o leão, cara, tadinho, olha o Speed Stalker ta milhão mano. Caramba, só tem animal doido aqui cara, olha aqui, tem um me atacando velho, não mata ele não, não mata ele não, ai caramba, é o viado, o viado não gosta do berceira cara. O que gosto de mulher aí? Olha, caramba, mano a vaca tenta me atropelar também, mano tem um doidão de bicicleta cara, não de nada, olha aqui, olha aqui. Gente cara, esse animal vai te ver vai te matar né te descer, gente? Vai te ver pra atacar velho, ai, vai me atacar mano? Caralho, ai, ai, ai ai, ai, ai... E o cara que é o da bike A vaca bateu Caramba galera Olha isso aqui galera Tem um space docker Tem um caim aqui Um tratorzinho de cortar grama A vaca Tá querendo Cara é um leão Que porra é essa? Leopardo? Leopardo branco Sei lá mano Cara uma hora eles vivem Galera nessa captura tem space docker Tem animais doidos Olha lá o bagulho te atacando Caralho mano Não se liga no que a vaca fez Pro carro do Trevor Esse bicho vai me matar O viado vai te matar Cara os bichos Tá tudo aqui velho A vaca bugou mano A vaca bugou de novo Você é louco O tigre Ele tá me atacando mano O viado gosta de você não parça O viado não gosta de você não Olha lá E aí viado Você tá vendo outro ali tentando bugar também Olha só cara Olha lá o viado te atacando Nossa nossa Olha o que tá acontecendo ali direto Cara esse viado vai me matar Olha a explosão cara Olha o viado Sai viado Olha aqui direto como tá o carro velho Caraca Não tá vendo não Não mano Mas tá bugado tio Tá saindo Peças Partes de tudo que é lado Você não tá vendo isso não Olha lá Olha isso O que que tá acontecendo com você Você tá doido Tá saindo um país que eu tô caindo Olha lá Deixa eu ver aqui Deixa eu subir aí Olha o Tá no Space Dock ali mano Nossa No meu Deus Você viu isso Você viu Eu fui expurgado Caramba que da hora a família Não ligo Não ligo Eu fui expurgado de uma maneira Ericamente escrota Nossa Nossa Fui expurgado de novo Caramba Não Não mano Tem um viado No Space Dock me atropelando Não desgraça Filha da puta É no cantinho aqui ó Que tá jogando Aonde que é que tá jogando Aqui ó Nossa Puta parou de bugar o carro velho Mas vamos ver É aqui no cantinho É Pera aí Caramba Colocar um black aqui Pô cara Esse Esse porco gigante aí Ele tá Ele tá te observando Hein parça Caraca galera Você viu Meu 360 360 Aquilo foi Aquilo foi Acho que 10 mil Giros Mortais Vai Ixi Você viu isso Caraca mano Como Não quer repetir a parada Não quer Mano Não quer Tá pulando Que aí parça Pô Messa suas batidas Aí Seus bicho Demais Pô Que que isso A cabeça do Não sei se é um Viado Se é um Bambi Passou pela Tá no motor Velho Tá no motor Não parça Não Jurava que eu tava com taco de beisebol Nossa galera Olha o tamanho dessa pedra Na moral Ali Ali tem Como se chama essa parada aqui Velho Que Pô Esqueci mano Esse negócio aqui Que é tipo um Uma cabine ali Uma cabine Que polícia O cachorro tá me atacando O cachorro Os cachorros Caralho Corre Corre direto Corre os cachorros Os cachorros Os cachorros vão me matar Filha da puta Vão me matar Caralho Caralho Ah não Ele quer brincar Brincar Mano Brincar com ele O que se eu jogar uma granada Será que ele pega Vamos ver Eu acho que Vai jogar Ah Pegar Caraca Mano Que 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 Põe É Ele pega a granada Vamos ver se ele pega Ele pegou Ele pegou Tio Ele pegou A granada Irmão Vamos tentar O bicho piruleto Bicho piruleto Caraca velho Isso aqui é tipo É de massagem Ou de nada É pra fazer massagem Isso aqui Cadê? Aqui ó É o furor? É tipo Ele fica vibrando Assim ó Fazendo massagem É pro seu personagem Ficar massageado Caraca Caraca Bicho Que isso Quero subir de novo Se você conseguir Isso é minha vida Ah mano Explodiu Você entrou Ah você Minha Tá achando que o bagulho Explodiu O bagulho Continuou bugado Parça Agora tá na hora Agora tá na hora Direto Agora o bagulho Tá expurgando Agora o bagulho Tá expurgando Nossa Cê é louco Bicho Cê é louco Para os mortais Aqui mano Sei lá mano Eu fui expurgado Duas vezes Aqui Pô a vaca Tá viva O rabo dela Tá mexendo Ainda É mano Tá vaca Eu jurava Que olá Porra Me buga Me buga Me buga Eu quero ser bugado Mercena volta lá Que tá bugando Tá bugando Tá Cadê Volta lá pra você ver Tá mal louco Deixa eu voltar Tá bugando Um monstro Que porra é essa mano Ô bicho Cê é doido Tio Eu acho que cê tinha visto Ai caralho Cê viu Pô tem uns carros Do lado de fora aqui Cê viu isso de nada Os carros aqui Do lado de fora Não Sério mesmo Tem tipo A coleção aqui De carro Do Trevor Velho Não sei se Cê tá vendo Cê tá vendo Eu Eu tenho que tirar Vai Tô aqui de nada Aqui ó Segue o Segue aí O sinalizador Não Ali ó Aquela Vermelinha É sua cara Hein mano Cê que gosta De vermelha Essa vermelha Aí ó Ô viado Já era A coleção Não existe mais Vamos tacar Acelera Qual é mais rápido Space Docker Ou a caminhonete Do Trevor Eu acho que o Space Docker Foi embora E o Dinata Vai ficando pra trás E aí Robinho Robinho não Eu aceito Não 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 Mano Trai lá Margem parça Meça suas Bombas Explosivas E é isso galera Eu vou ficando por aqui Depois dessa zoeira Valeu Dinata Pela participação Aí velho Pois é Oi 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 Não Bicho Eu preciso terminar aqui Mano Eu preciso terminar Mano Deixa eu subir aqui Então galera Eu vou ficando por aqui O link da captura Vai ficar aí na descrição Quero agradecer aí A participação do Mano Dinata Valeu Dinata Valeu Mercenal Valeu galera O canal dele vai ficar aí na descrição E se você gostou Deixa um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercenal Se você não for inscrito Inscreva-se no canais Que o Mercenal Nos canais assim né No do Dinata E também no do Mercenal Que eu faço vídeo Todos os dias E o Dinata também Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui Só deu uma caída na caçamba Ali Não sei isso pra você Tem que terminar Epicamente Épico